Inimigo chegando na A.O. Vamos eliminar a cima. Acima de certo. Bande aliado a cima. Começando barredura de radar. O negócio não tá bom. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Foi atingido. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Inimigo chegando na A.O. Bande aliado a cima. Começando barredura de radar. O círculo tá se fechando. O círculo tá se fechando.